Bocas de loupa aí, destampadas, oferecem risco, gente, aos pedestres que passam pelas calçadas ali da 2ª Avenida Norte de São Mambai. Vai vendo, e os buracos são é grande, viu? Quem passa por aí reclama que além dos desníveis da calçada, né, eles ainda, cara, precisam enfrentar essas bocas de loupa aí, ó. E essa falta de acessibilidade também. Vai vendo um morador que mandou essa reclamação, diz que já abriu um chamado na ouvidoria ali do GDF em março deste ano. Tu não acredita. Até agora nada foi resolvido. Nós procuramos a Nova Cap, que é a responsável, inclusive, por esses reparos aí. E eles responderam que o local já está na programação, né, no cronograma aí, e será vistoriado e resolvido de acordo com a capacidade operacional da companhia. Sabe o que eu digo de cara? O povo vai lá e pinta o buraco, véi. Tá vendo aí? O povo vai lá e pinta o buraco. Mas não conserta o tal do buraco, véi. Mas não conserta o tal do buraco. Põe um negócio desse aí, bicho. Põe um negócio desse aí. Correndo o risco. Na real, um risco de morte. Você fica do lado de uma calçada, pega um senhorzinho de madrugada aí, tá indo, sei lá, pra uma parada de ônibus. Cinco horas da manhã, quatro e meia da manhã. Cai num negócio desse aí, rapaz. Quebra as peras, fica ali dentro, ninguém vê. Ô, pelo amor de Deus, ajuda aí. Não vamos esperar cronograma porcaria nenhuma, não. Me ajuda aí. Vamos falar que vocês são bons mesmo nesse trem? Vamos falar que vocês são bons mesmo? É, que aí você faz esse buraco ficar... Bonitinho, tira esses trem, véi. Coloca o novo lá e nós vamos mostrar que vocês trabalharam. Vamos nessa? Cronograma é o escambau. O povo tá lá passando o risco, negócio de cronograma. Cronograma é o escambau. Vai lá tampar o buraco e nós vamos mostrar aqui o buraco tampado. Vamos nessa? Vamos comigo? Ah, me ajuda, cronograma. Ajuda aí, ô. Vamos lá. Tchau.